Olá meninas, hoje eu vou explicar como se coloca o aplique de guitarra. Olha, meus cabelos curtinhos, aí eu vou deixar eles lindos, maravilhosos agora mesmo. Primeiramente, meu cabelo está prontinho, eu hidrotei ele hoje, sequei com cicatrono, né? E fiz chapinha, tá lisinho. Aí, como o tic tac, o meu é de sete peças, aplico o tic tac de sete peças, uma grandona, né? Lembra? Duas deste tamanho aqui, ó, duas deste tamanho e duas com apenas um tic tac, pequenininha, né? Que vai aqui da parte da frente. Então, a gente começa dividindo o cabelo, bem pouquinho, assim, deixa só um pouquinho lá atrás, né? Aí, tipo, não precisa ser certinho aquela reta, né? Não sei, assim, que outra pessoa esteja dividindo pra você, mas é obviamente que a gente não vai conseguir dividir certinho aquela reta. Então, vocês tentam, assim, mais ou menos do jeito que vocês conseguirem, prendam o restante. Aí, eu vou pegar aquela da... não é a maior, é a... que vem depois da maior, né? Que tem dois tic tacs. Eu pego ela, abro o tic tacs e coloco. Enrosso o tic tac no meu cabelo. Ele prende e fixa mesmo, pode puxar que não sai. Vai doer o meu cabelo, mas não vai sair. Arranca o meu cabelo, né? Mas o tic tac não sai. Aí, eles vão separando outra camada. Aqui, deixei muito. Olha, eu deixo a outra camadinha. Um rumo, do jeito que vocês conseguirem, meninas. Outra camadinha e prende o restante. Aí, agora, eu vou colocar aquelas duas menores. Não, pequenininha. Aquelas duas menores, né? Abre o tic tac. Aí, eu vou colocar uma aqui, desse lado. E a outra, que do outro lado, que encontra as duas no meio, né? Tá? Prontinho. Solta o restante. Vai pegando outra camada. É de pouco em pouco. Olha, você viu como que é prático pra colocar? Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Por isso, que eu prefiro mil vezes o aplique tic tac. Do que aquele todo amarradinho, que não sai o cabelo. Que dá a impressão que tá sujo. Aí, vocês pegam o maior. Que é aquele de quatro tic tacs. E colocam. Tá? E vai prendendo. E agora, uma última camada. Vou tirar. Última camada. Procure não deixar muito no topo da cabeça. Que nem o meu rodamoinho é a que traz. Então, no meu caso, eu procuro não deixar muito no topo pra não ficar... Porque na hora onde chega o rodamoinho, fica parecendo tic tac. Porque ali não tem... Assim, o cabelo fica girando em roda, né? Então, no meu caso, eu deixo bem mais pra baixo. Aqui é o outro. Igual aquele primeiro que eu tinha colocado na parte de baixo, né? Tão. E tão. Bem prático. Prontinho. Então, já tá aqui o meu cabelão. Agora eu abro aqui. Do lado. Tem que colocar na frente, tá? Sinal fica estranho e vai aquela diferença. E coloco esse pequenininho. Ó, tá vendo que ele é bem de qualquer jeito mesmo, sabe? Sem forma definida, né? Do jeito que vocês colocarem, tá bom. Porque ele é prático. É muito interessante, sabe? Você não precisa saber colocar. Você aprende. Quando eu comprei, eu falei assim, Ah, não vou conseguir saber colocar, né? Ah, não consegui. Sim. Depois você pega o jeito. Aí vocês tenteiam. Cuidado na frente ao tic tac, que vai doer o seu cabelo. Aí vocês tenteiam pra dar aquela mistura. Assim. Penteia, penteia. E prontinho, meninas. Aqui é meu cabelão. Meu cabelito. Olha como cresceu de repente. Vocês viram? Que show. Vocês podem, ó, prender com presilha, com de pato. Pode amarrar ele assim no baixo. Eu não aconselho muito amarrar no alvo. Assim, mas pode. Lógico, se vocês tiverem tempo pra arrumar bem arrumadinho pra não parecer aqui o tic tac, tudo bem, né? Eu gosto de amarrar. Eu viro assim de ladinho e coloco o lacinho aqui. Fica interessante colocar, sabe, aqueles lacinhos de flor? Aquelas, ah, aquelas decorações grandes, né? Que chamam a atenção. Que a gente vê pra comprar aí, né? Aí colocar um lacinho aqui, que na decoração fica lindo, lindo, sabe? Tá pronto o look pra sair. Fica perfeito. Vocês podem usar também, fazer babyliss nele. A babyliss fica mais perfeita ainda, por quê? Como ele tem, né, aqueles cachos, então ele mistura mais facilmente com o seu. Não fica dando, assim, não que ele dê diferença. Mas com a babyliss, você colocou, passou os dedos e tá pronto. E esse aqui não fica penteando pra misturar um pouco e tal. Mas fica lindo do mesmo jeito. Sinceramente, eu amei esse aplique. Eu comprei ele da Daniele, que é idoso. A Daniele Gomes, errei, né? A Daniele Gomes, eu adorei. Não me arrependi nem um pouco. Amei o aplique. Dá aquele efeito, né? Estando charmoso. E também, assim, eu tinha cabelo curto. Não tenho cabelo curto, né? Coloquei várias fotos no meu curto de cabelo longo. Se perguntam, ah, isso que eu tô com aplique. Toma, tô sim. Porque não tem como, meu cabelo tá aqui. De repente, parece todo longo, né? Com 53 centímetros. Não tem como mentir, falar, não, não coloquei aplique, meu cabelo cresceu. Absurdo, né? Pessoa nenhuma vai acreditar nisso. Então, eu acho assim também. Bom, eu acho assim, pra bom entendedor, minha palavra basta. Eu acho interessante aquelas pessoas que revelam, né? Que não ficam tentando enganar os outros. E que, sabe, tipo, algumas meninas no Escute sabem do que eu tô falando. É interessante a gente, quando a gente considera a pessoa amiga, a gente contar a verdade. Não simplesmente desnobar, não responder, né? Ou mentir. É ruim essas pessoas, assim, que ficam tentando enganar as amigas, né? Eu me refiro a amigas virtuais mesmo. Então, pra quem quiser saber, ó, eu tô com aplique tic-tac mesmo, meu cabelo é aqui. Eu não tenho pra quem mentir, tá? Aqui é meu cabelo, todo lindão, comprido, né? Longo, lindo. E espero que vocês tenham gostado do videozinho. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.